Tem 0 dias, viu? Já se ferrou, já. Agora é só aceitar a derrota. Mano, a gente precisa de mais gente pra jogar isso aqui, mano. Só 2 não dá, véi. É, mano. É difícil. Bom, vamos ir, né? Já que tem muito mais o que fazer. Assim, 0 dias já acabou, a gente não tem tempo já. Pra gente voltar agora, a gente já perdeu, tá ligado? Então eu só vim pra gente morrer mesmo. Você vai ver. É, e eu acho que ia ser complicado também. Bem-vindos aos nossos processos disciplinários. Você comprou o quê? 10 walktalk? Comprei 2 lanternas e 2 walktalk. Sorvete. Tô terminado. Tô indo pra mais um dia de trabalho duro. Só deixar o walktalk ligado não gasta energia, né? Eu acho que não. Na verdade, sim. Não é que a diferença é desligada, né? Porque se eu falar isso e não ouvir, vai ser ruim. Ó, tem eco aqui. É. Vamos lá. Já tem coisa pra lá. Mano do céu. Tem um itemzinho já aqui. Inclusive, aquele bicho preto lá, ele abre porta, viu? Ô, também a caminha aí. Não era uma novela não, mano. Eu acho que eu li errado. Mano, eu pensei que eu tô jogando com um dos fones desconectados. Tipo, um dos lados, sem estar na orelha. É, mas seguro. Morrei só de um lado. Meia jumpscare. Tem mais item aqui. Se achar mais item, acho que bate a meta já, hein? Vou deixar aqui fora só. Como é que ele deixa tudo funcionando? Você olha pra ele ficar... Ah, é ali. Quem? Eu deixo pra ele lá. Ah, então. Eu não sei exatamente, mas acho que você tem que olhar um pouco pra ele ir embora e depois você pega de olhar pra ele não voltar a te matar. Se dá tipo um... Precisa só uma olhadinha de cão de olho. Eu tô ouvindo sons desse lado. Ou é de trás? Eu tô com medo agora. Acho que é de trás. Tá gostando, mano! Mano, eu olhei pra trás da porta agora, mas foi entre eu e você. Você tá ligando? Você é louco. E ela sobe escada, né? Vou ficar no... No... No computador, eu te aviso se o bicho estiver chegando. Tá bom. Só não gostou muito da ideia de que eu fico por aqui. Minha lanternita já tá acabando, já. Escarrega os item aí, vê se já deu a cota, já. Acho que é 126, alguma coisa assim. A gente tem... 155. Acorda, 1530. Ó. Como é? Pode ir, não tem nada igual de você, não. É oficial, minha lanterna acabou. Eu não quero ir pra lá. Mano, pra mim, não tá aparecendo nada aí de inimigo, não. Esse aqui é um quadradinho de laranja? É verde, é azul? Não, é só um pedaço normal de coisa. Os itens são uns quadradinhos de laranja, mais ou menos, uns triângulos. E tem um item na minha frente. Tem um item, ó. Ah, ah, tá. O que você falou, ó. Tem um triângulo verde pra direita aí também. Aí. Tem uma porta aí, vem. Aí, pra esquerda. Aí, ó. Supostamente, eu vou dar a cota, isso daí. É, como é que eu saio daqui agora? Porque eu lembro como é que eu volto. Tem um... Calma, calma, calma. Tem um... Mano. Vai entrar aí, se eu fosse alguma coisa, Nessa direção aí que você tá aí, tem um bicho. Tem um bicho. Tem um bicho. É, é uma gosma, eu tô vendo. Mas eu não sei pra onde que eu vou, mas... É onde? Aonde? No final do corredor, continua. Ah, tá trancado aqui. Ah. Eu ouvi um som que eu não gosto. Tem um... Bicho, eu... Não, o bicho tá chegando nessa sala, eu acho. Pode continuar aí, não... Aí, aí na frente, não tem nenhum inimigo. Tem uma satírica? Na inventária tá cheio. Vou dropar minha lanterna, já que ela acabou mesmo. Tá. Se você continuar... Se você voltar, a gosma vai estar lá, normalmente. Que vida. É, você tá naquela sala que você tava lá. É, mas aqui é fácil eu... Você vai voltar e dá um... Vai na casa lá e dá uma volta, né? Eu tô vendo se eu acho eu saindo de emergência. Tem um gerador aqui. Se eu pegar, acaba a luz de tudo. Então eu não vou pegar. É, sai da nave rapidinho e vê que horas são, porque se chegar meia-noite vai acabar o tempo. Eu acho que eu não tenho. Corre, corre! Vai, 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 continua aí. Você, você, você não... Esse é o nível da minha obra. Não é possível. É, infelizmente. Tchau, waco! É, eu tentei. Meu melhor. Eu tentei o meu melhor, mano. Mano, ou era a minhoca, ou era o cachorro cego, mano. Fora da ponteca. A minhoca ficou um círculo bem grandão, vermelho. É, era um círculo gigantesco. Então acho que era ela. Tchau, 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 tchau Obrigado.